Estão abertas as inscrições para cursos de inglês no programa Idiomas Sem Fronteiras. Podem se inscrever alunos de graduação, mestrado e doutorado de universidades cadastradas no programa, além de servidores de universidades federais. Para participar, é preciso ter feito um exame que mede o nível de inglês do candidato. A carga horária de cada turma pode variar de um a quatro meses e a distribuição das aulas fica a critério da universidade, dependendo do nível de inglês de cada curso. O resultado da seleção sai no próximo dia 18 e as aulas começam no dia 24 de junho. De Brasília, Luana Karen.